A pandemia é uma crise e como toda crise, é óbvio que ela impacta nas pessoas, mas ela impacta de forma muito particular. É claro que diante de eventos da vida, sejam de crises pessoais ou coletivas, como é a pandemia, tudo que está em torno dela, a perda, o luto, o isolamento social, tem pessoas que vão crescer e vão mostrar potencial de se transformar e se tornar pessoas melhores, mais conscientes, mas também tem pessoas que vão mostrar, diante da crise, seu pior lado, o que a gente chama de lado sombra da personalidade. Nós vimos muita solidariedade, ainda estamos vendo, isso é muito bonito, mas quando você de repente está um dia em casa e recebe um vídeo de um homem tentando humilhar um motoboy que estava tentando levar comida para um condomínio, você percebe que tem gente que não é uma corda, que continua com uma função muito egoísta. A gente deve aproveitar as crises porque elas têm um caráter pedagógico e é um caráter doloroso, diga-lhe essa passagem. Então se dói tanto e está doendo muito, por que não aprender? Por que não sair desse evento transformado? Por que não aproveitar para se reavaliar e construir valores que a gente não tinha antes? A proposta da crise, de todas as crises, de todas as dores humanas, é trazer lições que são inapagáveis para a nossa alma, para que a gente possa, diante da dor experimentada, ter mais compaixão, mais empatia e perceber que essa dor, que ela é coletiva, embora sentida de forma muito particular, nos convida a se reinventar, nos convida a mostrar o nosso lado melhor. E se por acaso existe um lado ainda seu, que todos nós temos muito sombrio acontecendo, não se culpe, mas se responsabilize e se transforme, porque só assim você certamente, ou todos nós, iremos aprender positivamente com essa crise. Nossa SC faz como ninguém faz.